Gente, o frio chegou, pelo jeito pra ficar, e nós vamos mostrar umas roupas super bonitas em malha pra vocês. Olha só que coisa elegante. Essa calça, que vocês podem fazer com conjunto com isso aqui. Isso aqui é só jogar um casacão por cima, vocês estão quentinhas e super bonitas. Outro conjunto lindo, pra quem gosta de um cardigan, olha que coisa elegante. Isso aqui vocês usam depois com qualquer saia e qualquer calça, que fica lindo. E aqui o conjunto é poderoso, e a gente já fica com cara de rica na hora que põe, né? Porque é muito bonito. Uma elegância só esse tipo de roupa, e também uma roupa atemporal, que vocês vão ter por muitos anos no roupeiro. Essa aqui é uma blusa bem quentinha, olha só que linda essa combinação. Super clássica, mas é uma roupa assim, que vocês ficam bem vestidas, em qualquer situação, e também não vão tirar do roupeiro tão cedo. Olha que linda, bem sequinha. E com essas duas cores, que é muito lindo sempre, e também todo ano a gente usa. Agora, uma cor mais moderna, que tá mais em evidência, pra quem usa um look mais pretinho, ou enfim, olha que chique. Eu adoro esse tom de verde. Isso aqui levanta qualquer produção, e vocês estão, além de bem fofinho esse casaco, ele dá aquele up no visual. Agora, esse aqui também é outro, com flores super clássicas, mas eu acho ele bem elegante, e bem alegre também. Ele dá uma levantada no visual, e vocês usam também com jeans, com qualquer outra roupa embaixo, colorido ou não, que vai ser, e é tipo uma capinha. Ele é tamanho único, tá? Então não tem problema, podem ver que até uns 50 ele veste muito bem. E essa outra capinha aqui, vai até uns 52, sem problemas, porque ó, ele é assim, tem o espaço aqui pro braço. Essa gola de pele, vocês podem tirar e usar sem, mas é muito elegante isso aqui, essa pele dá um toque todo especial. E olha só, que graça. Tem bolso, que é uma coisa que a gente gosta com o frio, tem esse bolsinho aqui. E essa cor, gente, não tem mistério, a gente usa sempre. Esse também é um outro casaco mais alongado, olha aqui, a manga é bem larga. Então é pra quem gosta daquelas roupas bem desestruturadas, e eu acho super elegante. Quem quer até botar um cinto aqui, pode botar que fica lindo. Então assim, super fofinho, bonito, e preto e branco, que é sem erro. Agora eu vou mostrar minhas peças favoritas aqui, que eu acho lindo. Olha só esse casaco, que coisa linda. Ele é a manga um pouquinho mais curta, ele é alongado. Esse casaco vocês usam em qualquer situação, no dia a dia ou até numa festa. E por último, olha o que é essa blusa, meio capinha. Olha só que linda. Olha aqui o modelo da blusa. Ela é bem quadradinha, gente, sabe? Fica uma blusa super elegante, tanto com saia como com calça, pra qualquer situação. Venham conferir, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Direto do provador da Iber. Gente, hoje eu escolhi duas peças pra mostrar pra vocês, assim, ó, maravilhosas. Uma que já é tendência do que vai se usar, tá? Que é essa jaqueta aqui, bem limpa, tá? De detalhes, bem básica. Olhem que jaqueta linda. Isso aqui é uma peça, assim, ó, que tu usa inverno, verão, meia estação. É um investimento incrível. E agora eu vou mostrar pra vocês uma peça que eu escolhi da liquidação, que tem 50% de desconto. Quem me acompanha sabe o quanto eu adoro esse shape de casacos. Olhem o que é este casaco em lã batida, nessa cor maravilhosa, que é um off-white, um fende clarinho. E que também vai com tudo. Essa modelagem dele é uma modelagem, assim, que tá muito atual. E ele deixa, assim, qualquer mulher bem vestida, não é? Ele tem também essa faixinha que eu vou mostrar agora pra vocês, tá? Olhem ele com a faixa agora, se não é um escândalo de tão lindo. Olha aqui, gente. Que casaco maravilhoso. Esse casaco é um casaco eterno no guarda-roupa, não é? É uma peça que vale muito a pena comprar em liquidação. Ele tem 50% de desconto. E é uma cor que nunca sai de moda. Ela é eterna, ela combina com tudo. E é um casaco muito, muito estiloso. 50% de desconto. 50% de desconto.